Dá-me o lume, deixe o teu fogo envolver-me até a música acabar. A música de hoje faz parte do meu songbook Âsitos da Música Portuguesa Vol. 2, ok? Podes ver o link aqui na descrição. E a música é de um dos maiores nomes da nossa música nacional, Jorge Palma. Música Nacional que eu tenho tanto orgulho em trazer aqui no YouTube, ok? Então dá-me o lume. Então a estrofe da música consiste nos seguintes acordos e progressões. Temos dois compassos de Dó 7, ok? Se não conheces este acorde, podes ver o meu vídeo Acordes com a Sétima Dominante, que tu tens mesmo de saber. Dois compassos de Dó 7. Dois compassos de Fá maior. Mais dois compassos de Dó 7. E mais dois de Fá maior. Depois temos um Lá sustenido com Sétima maior. E a maneira mais fácil de tocarmos isto é fazermos aqui uma inversão do acorde. Podemos tocar com a barra este desenho inteiro. Ou fazer apenas parcialmente. Desta forma, ok? É um acorde invertido, mas também serve. Nesta parte da música. Então temos dois compassos de Lá Sustenido, Sétima maior. Depois temos um compasso de Fá maior. Um compasso de Ré 7. Um compasso de Sol maior. Um de Dó 7. Oi, enganei-me. Um de Dó 7. E um de Fá maior. Ok? Vou tocar aqui tudo de seguida para demonstrar. Chegaste com três vintãs e o ar de quem não tem muito mais a perder. O vinho não era bom. A banda não tinha tom. Mas tu fizeste a noite apetecer. Mandaste a minha solidão embora. Iluminaste o pavilhão de aurora. Com o teu passo inseguro. Paraíso no teu olhar. Ok? Depois disto temos mais uma estrofe. Eu fiquei louco por ti. Por aí adiante. Com a mesma progressão de acordes. A progressão diferente vai ser então no refrão. Na parte do Dámulo 1. E é bastante simples. Temos dois compassos de Lá 7. Dois compassos de Ré menor. Depois temos um compasso de Sol. Acho eu. Não, afinal não eram um. São dois acordes de Sol maior. Ok? Dois de Lá 7. Dois de Ré menor. Dois de Sol maior. E depois um de Dó maior. Isto foi a primeira metade do refrão. Segunda metade do refrão. Lá 7. Dois compassos. Ré menor. Dois compassos. Dois compassos de Sol. Temos novamente o nosso Lá sustenido com a sétima maior. Ok? Dois compassos. E por fim dois de Dó maior. Ok? Vou tocar para demonstrar. Dá-me lume. Dá-me lume. Deixe o teu fogo envolver-me até a música acabar. Dá-me lume. Não deixes o frio entrar. Faz os teus braços fechar minhas asas. Há tanto tempo a sonar. Eu tinha o espírito aberto. Às vezes andei... Segue para o próximo refrão. Por alguma razão eu adoro esta música e é difícil parar de cantá-la. Depois chego para a próxima estrofe que é igual. A progressão de acordes é igual à estrofe que eu tinha dito anteriormente. Depois temos o refrão. E temos o instrumental em que tocamos duas vezes. Dois compassos de Sol. Dó 7. Dois compassos de Fá. Dois compassos de Dó 7. Dois compassos de Fá maior. Só isso. E depois temos a última estrofe. Ok? Segue tudo sempre igual até ao fim da música. É bastante simples. O ritmo. O que eu aconselho é aquele ritmo pop rock que nós já vimos várias vezes. Baixo. Baixo. Cima. Cima. Baixo. Cima. Um. Dois e. E quatro. Um. Dois e. E quatro. Um. Dois e. E quatro. Ok? Baixo. Baixo. Cima. Cima. Baixo. Cima. Tão simples quanto isto. Ok? Se gostaste deste vídeo coloca um gosto. Assina o canal. E vê aqui em baixo os meus cursos de guitarra para aprenderes isto e muito mais. Até.